Na residência que fica no bairro Taquaruçu, a polícia encontrou mais de 200 quilos de maconha, uma porção de pasta base e uma balança de precisão. A droga pertencia a Tiago Wellington, de 24 anos. Ele foi detido e vai responder por tráfico. A polícia já estava há dias de campana em frente à casa. A oportunidade de fazer o flagrante surgiu quando este usuário deixou a residência com tablete de maconha. Sobre passar a virada do ano na cadeia, o homem debocha.